Volta e me show, me basta você curtir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Me um pouco extra de consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sentir saudade Daí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Me um pouco extra de consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sentir saudade Daí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Ao vivar-se pra você curtir Volta e me show Valeu!